Essa semana a gente teve uma semana tranquila, tivemos apenas algumas capturas de animais, de animais silvestres, a gente teve captura de uma serpente, jiboia, e teve também a retirada de um felino, de um gatinho, que estava preso num tonel de fio. É importante salientar para a comunidade de Alto Alagoa e Santa Rita para evitar capturar e deixar esse trabalho para o bombeiro. Justo, é. É importante que a população tenha ciência que é muito perigoso o manuseio de alguns certos animais, certo? A gente tem equipamento de proteção e de manuseio desses animais. Por isso, todas as vezes que você presenciar algum animal que não seja daquela localidade, pode acionar a gente, que a gente vai lá com os equipamentos corretos e dar um destino correto também para ele. Período chuvoso, Freitas, é bom também que a comunidade fique atenta para que esses animais não adentrem as residências, já que eles querem um local seco e quente, não é isso? Justo. A gente está numa região que chove bastante, certo? E também muito próximo a rios e mata. Então a gente tem uma recorrência muito grande, principalmente de serpentes, tentando adentrar para a residência da população. É importante lembrar também que a população está fazendo sempre a manutenção dos quintais, para não deixar lixo, porque é onde possam ficar esses animais. Com relação ao final de semana agora, Freitas, qual a dica que o Corpo de Bombeiros deixa para a comunidade para se evitar acidente? Tomar bastante cuidado nas vias públicas e redobrar a tensão, principalmente devido às fortes chuvas que estamos tendo. Tomar bastante cuidado com as bebidas alcoólicas e a direção.